O que é o Jorgy? Cola pra cá. O Jorgy! O que é o Jorgy? Bata ele, tio! Aquele jeito! O que é que começa, caralho? Quem finaliza? E vai dar! Vai dar! Vai dar! Vai dar merda, vai dar merda! O que é o que? Pode abrir a roupa no ar RZ, vem rápido pra eles entenderem Quem ta aqui vai mandar energia pra cá Quem ta lá Quem ta aqui vai mandar energia pra cá Eles entendem Joga pra nós Vai jogar pros crias Joga pros crias Eu domino, hein pai E já que a dopei Aê! Eu não quero ver ninguém parado Não quero ver ninguém te lendo Vem dinheiro não com as duas vezes Na põe a batalha de rima da velório Joga as duas mãos de volta Vem, 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 vem Vem, 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 vai, rebota a mão Vem, vai, rebota a mão Vem, 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 vem Fique na minha vida, cara na corrida A barulha com a pena, o que chama? Vem, não, passe ele na alma Vem, não, não Se pinturando com rima, que foi na menina super poderosa Tá melhor, tá melhor, tá melhor Vem, 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 vem Tá pelo caralho, tá pelo caralho Tá pelo caralho, tá pelo caralho Rapapá, rapapá Rapapá, rapapá E mais em três, dois, um, um Que começa a batalha, eu não dou falha Sabe que é diálogo de adulto Eles falaram que isso vai dar merda, mas quando eu rimo eu falo vai dar fruto E esse vídeo pra mim, ele parece até o lançamento perfeito Porque diariamente o tubarão tá dominado Toda a responsabilidade no peito Só que perdeu, você não correu Infelizmente, eu te dei um pães e agora Eu vou te dar um corte, domina a manha e perde na noite Isso que acontece é de adulto, nessa disciplina Sabe por que que eu mando a rima? Eu vou te mandar pro canto da disciplina O canto da disciplina É semanalmente uma batalha de rima Eu já tô aprendendo, sacane é açougue Mato um leão por dia e mato quatro nesse anoite Mato um leão por dia, isso eu achei insulto Eu trabalho dobrado, é uma savana por minuto Isso que você não entendeu que eu tô nesse caminho Igual se passou mestre viva, se bala sozinho Eu me embolo sozinho ou sabe que tá um vagabundo Você fala que mata a savana por segundo Só que o campeonato mete um gol no acréscimo Eu sou diferente, eu mato inseto por me leve, moça Mas esse não vai matar Acho que agora não tá na hora certa Por isso mesmo você vai vegetar Então agora eu te bati E essa daqui é minha destreza Eu te matar aqui é o ciclo da natureza É, tá na natureza Mas ainda adianta, mano, essa é a clareza Porque eu sou o Ronaldo, campeão mundial E nesse ponto sou um fenômeno natural Só que aqui não tá em mármore Prefiro ser fenômeno Eu tô sem catástrofe Então aqui, cê sabe, deixa eu te mostrar Ambiência, eu peço licença para Oxóssi Antes da mata eu poder pincel Fechou, fechou, fechou Aí minha família, sai barulho do primeiro Barulho, 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 barulho O máximo efeito, faz barulho pro Aluado que jogou pros cães daquele jeito Eu até mostro, cara, o pilar do hip-hop, meu parceiro Jurados no 3 No 2 1 2 votos é 1 Tubarão, 1 a 0 Maradinho está perdido, Jardim Porque é tudo que vai 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 Por que é tudo que vai Então já não está fazendo uma noite Você está fazendo uma foto, hein, que está morretor de barulho, certo mano? Aí, hoje está uma noite abençoada, está mal calor, certo? O campeão garante vagando onde? Claro, seu da rua Vai garantir vaga Loutor joga a energia Eu quero ver, geral pa duro, põe pro Aluado Vem geral, vem geral, vem E o MC ganhou primeiro e ele te bateu sem dó Segura o B.O. Se você leva pro terceiro, o assurral vai ser maior Segura o B.O. Segura o B.O. Vem geral, mata ele, cara Ele é rosa, cara Ele é rosa, cara Ele é rosa, cara Satisfação Tubarão Mas nessa batalha eu te garanto que aqui você não passa não Porque agora é o momento de eu melhorar E se você estiver na reta com o pilão vai degolar Vai degolar no momento de melhorar Já tá no segundo round e o teu tempo vai acabar Porque a catarfe que estava do meu lado Vai sentir medo do que eu tenho me tornado Pode se tornar, então se vira Pra tentar ganhar de mim, pois eu sei que não inspira Aliado do tempo, lima que é brincadeira Eu fiz Rolex, um crônus na minha coleira Fala só quem me acusa, mas não então usa Você é tão ruim, é como hipotenusa Meu tempo chama que avusa Por isso que aqui na batalha o tempo não para pra mim Só que agora vou te dizer que você é moleque Então sinceramente eu te bato pro Blackoutrap Hoje em dia eu ouço os MPV Sobre as linhas que vão dizer que o novo significado do rap O significado do rap Mano você é domesticado na track Falou de MPV, hoje eu vou te falar Perdeu pra caçar ela Poeta que não sabe amar Poeta que não sabe amar Aqui nessa questão E quem te disse que eu to demonstrando paixão Porque agora sinceramente no caminho Acho que contra mim você termina sozinho Eu termino sozinho, mas o rap do meu lado Porque pelo movimento eu fui abençoado Eu sou a Cassia L, era um fit com sabotagem Ganhei de 2 a 0 e te mostrei minha malandragem Fechou, fechou, fechou Palmas, 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 palmas E o parabéns Família, vamo aí, ninguém se pronunciou Vamo pros jurados, depois na volta de vocês Certo? Jurados no 3, 2, 1 Tubarão passaram para a próxima fase, certo? Aí vai muito barulho para o Jair Aí só que familiar Jair vê se tu tá fora, semana ou semana, certo? Moleque, você vai desbloquear, tá ligado? Faz barulho pro Jair nessa porra aí, cara Cadê o futuro do rap, mano? Do rap, resistente da cidade de Tiradentes Jair, Jair da Leste Segunda semifinal, certo? Então, silêncio, 3, 2, 1 Silêncio em 3, 2, 1 Silêncio em 3, 2, 1